Você, o que espera de um sábado à noite? Eu espero poder realizar seus sonhos, poder te encontrar essa semana aí na sua cidade. Já pensou eu fazer uma surpresa pra você? Você já viu que são várias oportunidades, são vários quadros diferentes e todos querendo te encontrar, te conhecer. E você, mulher, não esquece de combater e se prevenir ao câncer de mama. É o Outubro Rosa e olha essas meninas lindas aqui, em homenagem ao Outubro Rosa, vestidas hoje. Eu quero saber o seguinte, quem de vocês vai me dizer o que vocês aprontaram essa semana? Qual que era a missão? Então, chefe, sabe que é engraçado, né? A gente acha que não, mas o sabadão surpreende a gente cada sábado. E dessa vez, nós vamos viver uma noite como roqueiras em um dos maiores eventos de rock de São Paulo. Você imagina isso? Na verdade, sim. Não, eu imaginava. A gente foi prestigiar o Henrique Fogaça, que além de chefe, ele também é vocalista da banda Oitão, né, Yasmin? E vem cá, vocês comeram lá? O cara é chefe? Vocês comeram bem? Não, a gente chegou lá achando que era de graça, aí quando teve que pagar, aí o negócio apertou, né? Que é isso, que bocudo, Yasmin, como é que fala assim? Bom, e que história é essa de que vocês sentaram na graxa? Ela que sentou. Ela sentou? Ah, porque você não sentou não, né? Eu não sentei, eu fui ótima. Todos vão poder acompanhar aí. Bom, vou parar de dar spoiler aqui e vamos ver as irmãs no rock. Pode rodar. Oi, Renato, oi pra vocês de casa. Eu sou a Yasmin Leite e a partir de hoje vocês vão acompanhar aqui no Sabadão da Gente, eu e a minha cópia, Gabriela Leite, trazendo muito entretenimento. Mas, ô produção, cadê a minha cópia? Eu deveria estar fazendo isso também. Oi, Renato, oi pra vocês de casa. Desculpa, eu me empolguei. Afinal, estamos aqui no Esquenta Rock Fan Fest. Vocês já estão tendo um gostinho, né, gente? Tem uma que se passa, tem outra que é mais equilibrada. Não, 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 aproveita, aproveito. Mas calma, vamos melhorar isso aqui? Vamos. Vamos chamar você de casa pra esquentar com a gente? Bora, vem, vem esquentar com a gente. O rock surgiu nos Estados Unidos no fim da década de 40 como um ritmo musical que mistura vários estilos. No início, ficou conhecido como música dos jovens rebeldes, mas com o tempo se popularizou. Alguns artistas adicionaram ao rock outros ritmos, como o country. Assim fez quem se tornaria um marco na música mundial, Elvis Presley. Com seu topete, calça boca de sino e um requebrado que o transformou no rei do rock. Com o passar dos anos, o estilo foi parar em diversos países. Aí vieram os Beatles, Rolling Stones, ACDC, Pink Floyd, Ramones, Queen, Nirvana e tantas outras bandas. Família, vou sair de casa, não vai se surpreender com quem eu tenho aqui do meu lado. Por favor. Salve, beleza? Tudo bem? Esse roxinho familiar que está na banda de todas as terças-feiras, como o nosso querido jurado do Masterchef. Mandando sentar na graxa. Quer sentar na graxa hoje? Ali vacilou é graxa, não tem boi. Sem conversinha fiada. E ó, aqui não é diferente não, viu? Nós estamos no Rock Fan Fest com o vocalista da banda Oitão. Oitão, com certeza. Pra quem não conhece, ouve aí. E a gente está falando na participação feminina no rock e eu fiquei inspirada. Porque eu não vim aqui só pra curtir, entendeu? Eu quero participar, ela também quer, tá? Uma roda bate-cabeça. O que você acha, Fabrício? Vocês vão entrar lá? Bora. Vai, demorou. Ela vai, eu vou ficar olhando e eu vou ser a juíza, vou ver se ela está fazendo... Ela está no jeito. Ela me contou que ela queria subir no palco e cantar com você. Ela pode. Você sabe cantar? Sei. Você conhece alguma música do Oitão? Não. Claro que eu conheço. Então canta. Não. Peguei ela. Toma. Orelha. Quer sentar na graxa hoje? Obrigado, Band. Estamos juntos 100%. Oitão na cabeça. Rock solidário por uma vida mais digna. E mais igual de oportunidade pra todos. Essa é a mensagem do rock. E o rock fanfest é 100% inclusão social. Luiz, o que você está achando do evento? Está muito legal. Está bem animado. Tem umas bandas que eu não conheço que estou conhecendo agora. Vamos fazer uma simulação? Só uma roda bate-cabeça assim? Bora. Então vai. Socorro, produção. Socorro. Socorro, produção. Socorro, produção. Renato, essa Gabriela vai dar um trabalho pra gente. É só olhar pro rock e ela, ó. Mas eu não estou acreditando nisso. Olha a cara de pau dessa menina. Você não tem vergonha, não? Você veio a trabalho, minha filha. Renato, você sabe como fazer uma mulher feliz? Coloque comida na barriga dela. Então, ó. Vão ser duas mulheres felizes. Nossa, mas que bocão, hein? É o teu? Falou algum lado. Pede outro. Nossa, meu Deus. Fabrício, conta um pouquinho desse grande evento. Foi a nona edição do Rock Fun Fest. Ao longo desses nove anos, nossa intenção é sempre inovar. Eu acho que esse é o objetivo que a gente vem alcançando. Edição é edição. Gabriela, você sabe que o rock também é pra quem ama. Bateada no que você tá falando isso? Eu vou te provar. Vem você também, vem cá. Oi, casal. Eu quero entender esse chamego aqui. Abraçadinho, olhando as estrelas, vendo o show. É isso mesmo? É um peixizinho, é um só love aqui. All love. O que você tá achando? Ah, sensacional. Bacana. Você gosta de muito de rock? Gosto. Não, ele tá aqui porque ele é bobo. Ele puja, ele queria curtir um ré. Ele puja, ele tá acompanhando a namorada, minha filha. A parceria é isso, não é, Fabio? Fabio, então vem cá. Vamos encerrar com vocês dando um beijo pra mostrar que o rock também é apaixonado. Ela é muito folgada. E se eles não quiserem dar um beijo? Claro que que é namorado. Ai, bom. Isso aí. Eita. E olha só que irado o que a gente encontrou por aqui. Uma pista Half Pipe. Uma pista Half Pipe. Você nem sabe o que é que eu tô falando. Pede desculpas pro Sandro Dias, que você teve uma área no olho. E você não entendeu até agora que essa pista chama Half Pipe. Perdão, menorinho. Tamo junto, porque nós somos muito boas. Mentira, porque ela tá toda quebrada e eu posso provar. Solta aí as imóveis. Fofoqueira. Renato, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu muito. Não é, Gabriela? É isso. Um beijo pra vocês aí de casa. E onde será que as irmãs do rock, que hoje estão aqui, vão estar na próxima vez? Comenta aí nas redes sociais. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.